Oi gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro e pelos meus cálculos eu estou com 5 semanas e 3 dias e estamos indo para a primeira consulta de pré-natal em Santo André. E eu vou tentar filmar alguma coisa para vocês, eu não sei, eu acho que eles não vão deixar eu filmar lá no consultório, mas depois da consulta eu posso dar um feedback aqui, se a gente passar em mais algum lugar, eu vou filmar para vocês, tá bom? Então é isso, beijo e até mais! Oi gente, estou aqui no consultório, vim gravar rapidinho para vocês, olha, colher o beta agora que a médica solicitou, com certeza vai dar positivo, né? E aí eu já volto com o resultado, tá? Oi gente, olha a minha cara, olha a situação da pessoa, em plena terça-feira. Ontem foi meu primeiro pré-natal, eu estava lá filmando para vocês, né? Aí fiz o exame e levei para a médica, só que aí depois que a gente saiu de lá, a gente, o Everton me deixou na minha, na casa da prima dele, né? Que está grávida também, aí eu acabei, gente, cheguei lá e eu acabei dormindo, eu e ela, porque ela também está grávida, né? Aí a gente acabou dormindo e... Nossa, eu estou horrível, mas enfim, né? E aí eu não consegui mais vlogar para vocês, gente, me desculpa, tá? Aí hoje eu vim aqui para poder falar para vocês, né? Que o exame deu positivo e aí ela passou os exames, né? Que eu preciso fazer, me orientou em algumas coisas, aí verificou a pressão, Estava normal, graças a Deus, o peso estava com 56, então eu estou com 1 quilo a mais, né? Assim, mais ou menos, porque eu estou sempre oscilando de 55 para 56. E aí ela foi, né, me orientando, me deu as orientações e tal, e foi bem tranquila a consulta, e aí depois que eu fiz os exames eu vou marcar o retorno com ela, e aí vou começar o pré-natal, a Vera, né? Bom, gente, quero dizer para vocês que eu estou muito cansada, muito desanimada, Ontem, como estava muito quente, né? Aí eu dormi lá na casa da minha amiga, a gente almoçou e tal, e aí quando a gente veio para casa, eu deitei, não consegui fazer mais nada, meu marido, coitado, chegou, teve que arrumar a janta dele, porque eu estava só, ó, tentei a comer, mas eu não consegui comer, acabei comendo só um tomate com pepino mesmo, estava muito enjoada, aí decidi tomar o Dramin, Acho que o Dramin baixou, mas ainda a minha pressão, gente, nossa, foi tenso. Aí eu dormi, mas aí na hora que eu acordei, eu acordei com o corpo dolorido, bem... Aí estou aqui agora, vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu diário de gravidez, né? Na verdade era o diário da garota Kyori, que eu comprei quando eu era solteira, mas eu não usava, eu não usava quando eu era solteira. Aí o que eu fiz? Ficou sem... Aliás, eu até escrevi algumas coisas nele, mas eram poucas coisas que eu escrevia, e aí eu arranquei as folhas rabiscadas, né? E comecei a fazer o diário do Davi, ó, dia 4 de dezembro de 2014, foi o dia em que descobri que estava grávida, e foi um susto. Aí aqui eu colei o exame de teste, né, que eu fiz do Davi, e aí eu fui escrevendo sobre a minha gestação, o que eu estava sentindo e tudo mais, né? Aí esse aqui, ó, foi o convite do chá de bebê dele, que eu fiz na época, aí coloquei o dia do chá aqui, e esses bilhetinhos aqui são do chá de bebê que eu fiz no Rio de Janeiro, né? Que eu fiz um chá de bebê aqui em São Paulo e um chá de fraldas lá no Rio. Aí aqui são os lembretes aqui das minhas amigas, né, das amigas da minha irmã, que foi um chá junto, né, comigo e com a minha irmã. Ela era uma menina e o meu era um menino, ficou bem bacana o chá de bebê, ficou bem legal, bem divertido, bastante brincadeira. Aí aqui, ó, todos os bilhetinhos que colaram na árvore da lembrança, eu colei aqui. Acho que alguns estão falando aqui de Mariana, porque a Mariana é a minha sobrinha, né? Aí eu escrevi bastante nesse diário, aí aqui, gente, eu escrevi até o dia da viagem que a gente fez em Minas, que foi nossa primeira viagem em família, tem um vlog aqui no canal, aliás. Aí, acho que foi a última coisa que eu escrevi, é, foi a última coisa que eu escrevi, né, referente ao da viagem, assim. Escrevi sobre o da viagem e sobre alguns outros assuntos também, né? Aí aqui eu escrevi o que eu tava sentindo sobre ele fazer quatro anos, ó. Hoje é 27 de julho de 2019 e da viagem está prestes a completar quatro anos. Aí eu escrevi o que eu tava sentindo e tal. Aí aqui eu comecei a escrever sobre os sintomas da gravidez, que eu tava achando que eu tava grávida, dia 13 de setembro, né, já que já é a segunda gravidez. Aí aqui eu fui escrevendo sobre o que eu tava sentindo e tal. E aqui foi o dia que a gente fez o teste. Aí eu fiz um desenho aqui e colei o teste que eu fiz no vídeo aí, que vocês viram, né, da descoberta. E aqui eu tô escrevendo todo dia sobre os meus sentimentos. E esse aqui foi o teste que eu fiz lá no hospital ontem, né? Aí eu escrevi aqui sobre o pré-natal. E eu vou continuar, gente, escrevendo, porque eu gosto muito de escrever, e principalmente na gravidez, né, eu gosto de relatar o que eu tô sentindo e tudo mais. Aí na época que eu tive o da viagem, eu não tinha canal no YouTube, que eu sempre escrevia, porque eu tava sentindo. Fazia muito vídeo, postava no Facebook, no Instagram, mas não tinha canal ainda. Eu tinha vontade, né, de fazer um canal, só que eu tinha vergonha. Aí agora o que eu tenho, eu vou relatar aqui no canal, mas também vou deixar escrito pra quando eu quiser ler. Eu gosto muito de ficar relendo, né, relembrando. E aí vale muito a pena você que tá grávida aí fazer um diário pra poder você expressar o que você tá sentindo. É muito bom, sabe? Aí depois de um tempo você vai lendo, vai relembrando, é muito gostoso. Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas do David quando ele era bebê que eu guardei pra usar caso eu tivesse mais um filho, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, esse sapatinho, ele é um jovem bebê da tia do Everton. Eu achei ele muito fofinho, aí eu falei, ah, vou guardar, né? É só pra recém-nascido mesmo, ó, até três meses. Ele tá bem sujinho, porque tava guardado numa caixa, mas agora eu vou bater as coisinhas de bebê e já deixar lavadinha, né? Aí eu vou guardar pra usar no bebê. Tanto se for menina ou menino dá pra usar, porque, né, é bem coinho assim. Aí tem esse bonezinho também do São Paulo, que meu marido é São Paulinho. Tinha um macacãozinho, gente, eu achei que eu tinha guardado ali, que agora não tá aqui, então eu acho que eu doei ele. Mas o chapéuzinho eu guardei, coisa mais rica, né? Dá pra usar também, tanto se for menino, quanto se for menino, né? Aí essa sunguinha aqui, ele ganhou ano atrasado, só que ele só usou uma vez e é bem pequenininha de... Acho que é tamanho 1. É, ele é tamanho 1 ano. Então dá pra guardar pro bebê, né? Se for menino, se for menina, eu vou doar ela. Aí tem essa bermudinha, que a Cleide deu pra ele. Ela é de 6 a 9 meses, ele usou muito quando ele era bebê. E com certeza eu vou usar no meu filho, né? No meu segundo filho, se for menino. Essa calça que a tia Martinha deu pra ele, quando ele era bebezinho, eu achava que ficava muito estilosinha nele. Tinha uma jeans também, da Eric, que ele ganhou. Eu pensei em guardar, mas eu acabei doando, porque eu decidi que eu não queria mais ter filho. Aí eu doei ela e me arrependi, poderia ter guardado, né? Mas não faz mal. Ele tem bastante calçadinhos aí, que dá pra usar no próximo bebê. E essa calça era da minha sobrinha, então como ela é um sexo, eu posso usar tanto se for menina, quanto se for menino, né? Aí, gente, tem também... Essa blusinha, ela tá bem desbotadinha, porque o Davi usou muito ela, gente. Ela é de nove a doze meses. Ele usou até um ano e meio, essa blusinha. Aquela vermelhinha. A Cleide também comprou pra ele. E aí, eu usei bastante. Guardei. Eu achei muito fofinha. E vou usar no meu próximo bebê. Aí tem também essa saída de maternidade, que ele ganhou da prima do Everton. Que eu vou usar no bebê também, porque esse vermelho dá pra usar nos dois sexos, né? Que é esse bórezinho, que eu usei pra revelar pro Everton que eu tava grávida, com a minha família, né? Esse aqui ele só usou mesmo nos primeiros dias, depois já ficou apertado. Aí eu vou usar no bebê. Aí vem com esse macacãozinho. Vermelhinho. Ele usou no dia que ele teve alta no hospital. Depois eu continue usando nele. Com o tamanho bebê. Com certeza eu vou usar no próximo bebê. E veio essa blusinha pra você colocar por cima do macacão. Então, por ela ser vermelha, eu consigo usar tanto se for menina, quanto se for menino, né? Você tá bem cardidinho, tem que dar uma lavadinha, deixar de molho. Ele usou bastante, gente, quando eu era bebezinho. e veio com essa mantinha aqui, ó. Tem esse detalhe aqui que ficou menina com a blusa, tá vendo? Aí... Eu também vou usar no segundo bebê. E tem também, gente, esse macacãozinho que o Davi usou no dia que ele nasceu. Foi a primeira roupinha que ele usou quando ele nasceu. Minha filha? É. Você usou esse macacão quando você nasceu. E eu vou usar no bebê também. A cor é bem neutra, né? Verde, azul. Então, eu vou usar no próximo bebê também. Aí, gente, eu tenho essa caixa de recordação que eu guardo das coisinhas do Davi. Né? É o primeiro presentinho que o Everton ganhou dele. aqui é alguns desenhos. Aqui, ó. Esse é o primeiro chocalhinho que a minha irmã deu pra ele. Também vou deixar o próximo bebê usar. Nosso primeiro mordedor que a gente comprou pra ele. Esse aqui foi lembrancinha do chá de bebê. Olha só. Aqui não lembrancinha. Foi a primeira lembrancinha do chá de bebê dele. Aí aqui, a primeira colherzinha. A escovinha de cabelo que foi a Nath que deu. Ela tá bem engraçada porque depois ele começou a brincar com as covinhas. Eu guardei tudo, gente. Esse aqui foi do batizado dele, ó. Ele ganhou. Esse aqui é essa luvinha que eu comprei pra minha sobrinha Isabelle. Aí, minha irmã me prestou pra usar nele também. Aí, tem várias coisas. Tem o cinho, tem a lembrancinha do chá de bebê. Essa daqui é a lembrancinha do chá de bebê que eu fiz no Rio de Janeiro. Também um ímã. Aí, eu guardei, né? E aqui tem o cartãozinho do desenvolvimento dele. Eu guardei. meu sapatinho do meu irmãozinho. É, meu amor. Aqui as velas de aniversário. Um, três e quatro. Só de dois que eu não tenho porque foi festa a três, então não tinha vela, né? Essa aqui foi a última festa do Vendesse que a gente fez pra ele. Aí, tem bastante coisinha aqui que eu guardo. Tem esse essa cegonha que foi do chá de bebê que a minha irmã fez pra filhinha dela e pro Davi, né? Olha, mãe. Ela colocou um rosa e um azul. Colocou no topo do bolo. Eu guardei. Tem um sapato, tem um pé. E aqui também tem papel lá do da maternidade, né? Aqui o cartãozinho do pré-natal. Cartãozinho do pré-natal, esse aqui. E esse aqui foi... Olha, cara. Olha, cara. Esse aqui foi acho que foi os exames, né? Que fazem no dia de dar alta. Que ele acabou ficando internado devido a uma infecção urinária, mas graças a Deus por cinco dias ele respondeu bem ao tratamento e aí fude alta. E tem essa meinha também que eu já vou pra lavar ela também. Bom, gente. Além dessas roupinhas tem umas outras coisas que eu vou mostrar em outro vídeo. Que é manta, né? Travesseirinho algumas coisas que eu guardei aí de quando ele era bebê. E com certeza a gente vai usar no segundo filho. Espero que vocês tenham gostado. Manda beijo. Tchau. Tchau.